Meus amigos e minhas amigas, hoje aqui acompanhando a linha Boiguará. Estou aqui com o Ney, com o Toninho e o Anderson também que está na filmagem. Mostrando, acompanhando, vendo de perto o serviço que a Secretaria de Transportes fez aqui nessa linha. Aqui muito próximo da casa do Kleber Ferrari, do seu Luiz Ferrari, quem conhece essa região sabe bem onde eu estou falando. Aqui vai para Boiguará e aqui a gente retorna e vamos voltar aqui para o Jaú. Essa estrada foi eliminada quase que 90% das pontes de madeira que nela existiam. Esse é o intuito da Prefeitura Municipal de Joara hoje. Nós sabemos, falta assistência ainda em algumas outras regiões, nós temos toda a Catuaí para trabalhar, toda a Gleba Pedreira e outros lugares pelo fato do nosso município ser grande. Mas estamos prezando, e aqui Toninho, parabéns pelo serviço, nós estamos prezando por fazer um serviço bom. Que pelo menos nas águas a gente não tem que vir aqui acudir aqueles atoleiros e os transtornos que nós temos todos os anos por conta das águas. Está aqui acompanhando o bom serviço, agora a equipe sai daqui e vai se dirigir para uma outra localidade como está dentro da programação da Secretaria. Grande abraço a todos! Tchau, tchau!